Olá, sejam bem-vindos ao canal do Consultor. Eu sou o Tiago e começo o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em cash and carry? Em atacarejo? Então vem comigo e conheça mais sobre esse modelo de vendas que está ganhando cada vez mais no Brasil. Mas antes, aproveita que está de bobeira e já dê seu like para nos ajudar com os algoritmos para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E te convide a se inscrever no canal ativando o sininho para receber mais vídeos em primeira mão. Vamos lá? O formato cash and carry é um fenômeno importante do varejo, principalmente pensando nos canais de distribuição. Desde a sua origem há mais de 50 anos na Alemanha, esse modelo vem ganhando espaço no mundo todo até chegar no Brasil nos anos 70, fazendo um grande sucesso aqui também. Tanto que já chamamos esse modelo de um nome que provavelmente que você já deve ter ouvido falar, que é o atacarejo. O motivo para esse modelo ter ganhado os corações dos brasileiros é porque é uma alternativa muito mais barata de compra, ainda mais se você for comprar em grandes quantidades. Se você já foi em algum atacado, provavelmente você deve ter visto o que eu estou te falando. Por exemplo, quando você compra em volume, o preço fica cada vez menor. Mas você sabe como esse formato de varejo funciona? E por que ele é mais barato do que as outras opções de mercado? Vem comigo que hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre atacarejo. Mas primeiramente, o que é cash and carry? Traduzindo no inglês, é que significa pague e transporte. Mas o princípio básico do cash and carry é o consumidor poder escolher o que vai comprar diretamente nas prateleiras do atacado, que também funciona como se fosse um depósito. E assim a compra dispensa de um vendedor e evita vários outros custos intermediários no meio desse caminho. Fora que os atacarejos não têm tantas despesas com transporte e distribuição, uma vez que a sua compra acontece diretamente no próprio armazém. Logo, os preços mais baixos são possíveis graças ao grande volume de vendas que acontece nesses lugares e pela simplificação do processo de compra. Geralmente, as lojas que seguem o modelo cash and carry ficam mais afastadas dos grandes centros das cidades, uma vez que elas costumam ser pontos de vendas gigantescos para poder abrigar tanto o depósito como a circulação de clientes. No Brasil, esse modelo chegou através do macro em 1972, que desde então trava uma grande briga com as maiores marcas de atacarejo daqui. Como, por exemplo, o Carrefour, que tem o Atacadão, o Sans Club e o Pão de Açúcar, que tem o Açaí. Mas quais são as vantagens do cash and carry ou atacarejo? Além de ser mais econômico, esse tipo de negócio apresenta muitas vantagens em comparação com outro tipo de loja. E eu separei quatro vantagens exclusivamente para você. Primeira vantagem, alta variedade dos produtos. No atacarejo, são oferecidos uma gama enorme de diferentes tipos de produtos em um mesmo ponto de venda. Por exemplo, pequenos empreendedores podem encontrar uma grande variedade de produtos para colocar no seu nicho e revender em suas próprias lojas. Ou um dono de restaurante pode encontrar todos os ingredientes que ele precisa para preparar um prato mais refinado. Da mesma forma que a família também pode achar tudo o que precisa para abastecer a sua casa. As opções são imensas e o depósito é o limite. Segunda vantagem, simplifica a escolha de fornecedores. Sem dúvida, um dos pontos mais complicados que todo empreendedor tem de enfrentar é a escolha de dois fornecedores. Isso porque o processo sempre acaba sendo longo e caro. Mas como a maioria dos produtos estão à sua disposição no mesmo espaço, isso facilita tarefas longas e pesadas e basta você ir ao cash and carry e você vai ter um pouco mais de tempo para você cuidar do seu negócio. Terceira vantagem, funciona como um armazém. A maioria dos negócios tem grandes espaços para guardar todo o material necessário para a produção e para os produtos em estoque. Mas com o atacarejo, o custo com esses espaços é consideravelmente reduzido, já que a empresa não precisará de grandes armazéns para guardar o que necessita. É só passar no atacarejo e comprar o material que você precisa na hora, não precisa fazer grandes estoques. Quarta vantagem, permite que o cliente veja o produto antes de comprá-lo. Em uma relação normal com o fornecedor, a empresa geralmente não consegue ver o produto que comprou até que ele chegue até a empresa. Só então que você vai verificar a qualidade, a embalagem e até a forma que ele veio. E se houver algum erro, existe todo o processo de relatar, devolver o produto e aguardar até que ocorra um novo fornecimento. Além de ser uma dor de cabeça, esse processo ainda pode gerar muitos conflitos com o seu fornecedor. Por outro lado, indo ao cash and carry, você pode ver o produto antes de comprá-lo e certificar que os itens atendem o que você procura e necessita. Como a nossa vida não é feita só de vantagens, eu separei três desvantagens que o cash and carry proporciona para os seus clientes. Primeira desvantagem, tenha um público limitado. Certamente, não é todo mundo que está disposto a se deslocar para os limites da cidade, ou os lugares mais longe, para fazer suas compras. Por isso, se você está pensando em gerir um negócio desse tipo ou montar um atacarejo, saiba que o leque de clientes é menor do que um comércio varejista comum. Mas claro, você pode trabalhar a fidelização de clientes, fazer ações que atraiam ele. Basta você ser atento ao teu perfil de persona e público-alvo e você passar ações que você convença essas pessoas a irem até você. Segunda desvantagem, o volume de vendas não é tão vantajoso como o desejado. Como eu já disse, o cash and carry funciona como armazém e está disponível a qualquer momento. Logo, o volume de compras por cliente normalmente não é tão grande como os atacarejos gostariam. Por quê? Simplesmente a pessoa pode voltar quando quiser para comprar e abastecer o seu estoque. Ou seja, ela não precisa fazer grandes estoques na empresa dela, ela basta utilizar o estoque do atacado como referência, ela vai lá e compra toda vez que acabar, então não precisa fazer grandes investimentos. Com isso, os atacarejos deixam de ter grandes volumes de venda. Terceira desvantagem, não permite muito diferencial. Em um cash and carry estão todos os produtos que o varejista precisa, portanto, seu concorrente pode ir na loja e adquirir o mesmo produto que você usa. Por isso, no atacarejo, você não vai encontrar aquele elemento único que só você tem e isso não lhe permitirá uma vantagem competitiva para você se destacar no mercado tendo como diferencial um mix exclusivo de produtos. E aí? Agora que você já conhece um pouco mais sobre o assunto, você se lembra se já fez compras em algum cash and carry perto de você? Se sim, conta para mim aqui nos comentários, me diz um pouquinho como foi a experiência sua nesse processo de compra. E aproveite para você deixar seu like se ainda não me deu e se inscrever no nosso canal. E também deixei o link dessa matéria aqui na descrição para você ler em texto no nosso blog caso você queira ler. E aproveitando, te convido para acessar o nosso blog para ver outros temas. Ah, não se esqueça de conferir os conteúdos exclusivos nas minhas redes sociais. Vou deixar todas elas aqui. Fique à vontade, coloque o conteúdo diariamente atualizado. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.